Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com uma peça, mais uma pecinha maravilhosa, olha essa aí, né, CC? Eu fiz essa e adorei, né? Já tenho no meu canal, só que esse aqui eu fiz bem maior e com alguns detalhes diferentes, tá? Olha, primeiro eu fiz essa, ó, pegador também aqui de mão e hoje nós vamos fazer essa aqui, olha que coisa linda. Isso aqui é o pegador, olha, é opcional, né, mas fica muito legal colocar isso aqui. Tem dois cursores, ó, pra facilitar, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, são meus seguidores queridos e você que tá me assistindo e que não tá inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, isso ajuda bastante o canal e eu tenho o maior prazer em fazer essas peças pra vocês, né? Eu fico sempre pensando qual a melhor forma de fazer, a melhor didática de usar pra realmente, que eu posso usar pra transmitir melhor a forma de vocês confeccionar essa peça, né? Porque não adianta eu fazer uma coisa que vocês não vão conseguir fazer, né? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes, quem tiver interesse em participar desse grupo, aqui abaixo, clica em mostrar mais, vai estar, já está o link do grupo no Facebook, Lulamper Moldes. Clica nesse link, você vai, né, pedir participação que eu aprovo com muito prazer. Mas não esqueça de se inscrever no canal, tá? E também apertar o sininho lá, ativar o sininho pra você ser avisado toda vez que eu postar as peças, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e vamos começar. Então, nós vamos, olha, eu tô usando o tricoline, tá? E pra estruturar, eu tô usando a manta R1, tá? Mas você pode usar o nylon acoplado, sabe? Ou outro estruturador, tá? Então, vamos lá, vamos precisar de uma peça de 38 por 28 centímetros. Já estruturei. Para a parte de cima, vamos precisar de duas peças de 38 por 14 centímetros. Vamos precisar de duas alças de... com tamanho de 46 centímetros. Tá aqui, 46 centímetros por 12 de largura. E vocês vão fazer, estruturar de acordo com, né, com o que vocês fazem sempre. Cortou 46 por 12, você vai encontrar o meio, dobra as laterais e dobra o meio. O que é feito numa alça, né? E passa uma costurinha dos dois lados. Essa minha aqui, eu estruturei com a alça de algodão, né? Que eu sempre tô fazendo agora assim, estruturando com a alça de algodão. Aquela alça que já vem pronta, tá? Então, olha, duas alças e duas peças que também já estão estruturadas com a manta R1. Para o forro, duas peças de 38 por 27 centímetros. Para as alças, vocês vão cortar duas peças de 10 por 8 centímetros. E vão fazer a mesma coisa da alça. Encontrar o meio, dobrar as laterais e dobrar no meio. E passar duas costurinhas, como eu fiz aqui, ó. Tá aqui as duas alças. Eu já até dobrei e prendi. Tá? Isso aqui é muito simples. Para o pegador de mão. Que é exatamente isso aqui. É opcional, tá? Quem não quiser fazer, não vai alterar em nada, tá? Vocês vão precisar de uma peça. De 22 por 8 centímetros. Estruturar apenas a metade. Tá? Com a manta R1. Velcro. Cinco centímetros e meio. Isso. Com um e meio de largura. Aqui, ó. Zíper. Tô usando o número 5. Essa aqui, eu usei o número 3. Então, quem quiser usar o 3 ou o 5, fique à vontade. Quarenta centímetros. Quarenta centímetros. E dois cursores. Vamos para a posição das alças. Eu encontrei o meio das duas peças e marquei. Tá? Aqui fica livre 10 centímetros. Eu marquei os 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro. Marquei. A partir dessa marcação, eu posicionei as alças. Aí, eu marquei, dessa base para cá, 5 centímetros. 5 centímetros. Aqui. Tá? E fiz um X. Então, eu costurei a alça aqui. Né? Essa parte. Vim com uma costura. Voltei para cá e desci com a costura e vim de novo para ficar bem presinha. Tá? Eu fiz isso em todas as alças. Então. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos pegar essa parte maior, né? Que é a parte que vai ficar aqui, olha. Embaixo. Vamos posicionar aqui, olha. Direito com direito. A parte das alças. Passar uma costura. Vou passar um pezinho de máquina. Vou desvirar. E vou rebater essa costura. Rebate dessa forma. Com essa parte, fica por cima. E rebate a costura. Eu vou posicionar uma desse lado. E a outra desse outro lado. Observem que estão ficando as alças, tá? Assim. Olha a posição. Fazer a mesma coisa. Passar a costura, desvirar e rebater. Depois que eu passar essa costura, desvirar e rebater. Aí, nós vamos posicionar o zíper. Eu tô logo mostrando aqui, gente, que é pra acelerar a peça. Aqui eu fiz uma outra, foi muito boa, sabe? Aqui não dá pra ficar muito longa, né? Se não... Aqui também. Vai encontrar o meio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar isso aqui. Ah, fica melhor. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer no zíper. Tá bom? Ah, eu vou logo adiantar essa aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui, que é desse pegador que eu falei pra vocês, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui ao meio, na posição maior, né? Vou colocar a manta aqui e vou passar uma costura, pezinho de máquina, aqui. Quando chegar, olha, eu vou subir de uma das partes, eu vou deixar uma abertura de cinco centímetros somente, aqui. Olha, cinco centímetros, tá? Pra desvirar. Aí, eu termino com retrocesso e aqui também. Pezinho de máquina. Vou desvirar, tá? E rebater já com uma costurinha rente, pra gente dar continuidade, ok? Pronto, já posicionei. Passei uma costura aqui e outra aqui. É uma costurinha rente e ficou assim, tá? Esse aqui também. Eu já costurei, que é o pegador de mão, né? E posicionei o velcro. Observe que eu posiciono um de um lado e o outro do outro lado, porque vai ficar assim, olha. Tá? Posicionei com uma costurinha em toda a volta, tá aqui, ó. Agora, vamos posicionar o zíper. Deixa eu prender isso aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Já encontrei o meio do zíper e aqui também, nas duas laterais. Vou colocar exatamente no meio, posicionar aqui. Porque também já encontrei o meio. E vou posicionar também aqui no meio. Observe que eu coloquei os dentinhos aqui pra baixo, tá? Aí, coloquei o forro direito com direito. Passo uma costura com o pezinho de zíper. Vou desvirar. Desviro. Vou pegar essa outra parte. O outro lado, né? Que tem a alça. Vou pegar o meio. Olha, vai ficar assim. É aquele processo normal, gente, tá? Vou posicionar aqui. Meio com meio. Aí, eu viro. E vou posicionar a outra parte do forro. O direito pra baixo aqui, olha. Pronto. Assim. Vou passar uma costura com o pezinho de zíper. Desvirar. Tá? Aí, eu vou desvirar. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer, tá bom? Daqui a pouco, a gente continua. Então, já posicionei o zíper, né? Observe que o zíper continua fechado, tá? Ainda não abri. E no forro... Aqui, eu juntei os dois forros, ó. As duas peças do forro, né? E medir aqui, 14 centímetros, aqui, pra abertura. Aí, eu fiz uma costura, pezinho de máquina pra cá, e outra pra cá. E tá aqui a abertura. Tá? Agora, vamos fazer isso. Vamos juntar bem aqui, olha, que tá assim. Juntar essas costurinhas aqui. E vamos marcar. Fazer isso dos dois lados. Vamos marcar aqui, ó. Eu não vou marcar, eu vou dar um pique. Deixa eu ver se ficou ok. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. É um pique pequenininho, gente, tá só pra marcar. Agora, eu vou fazer isso. Deixa eu tirar isso aqui, que é melhor. Eu vou abrir... O zíper. Pronto. Abrir o zíper. Agora sim, eu vou rebater... Aqui, olha. Tem outra forma de fazer, tá? Eu tô ensinando de uma forma mais simples pra você, pra não ficar colocando o sol, tirando e colocando novamente, tá? Então, vamos fazer isso só uma vez. Eu vou passar toda essa parte aqui do outro lado, uma costurinha rente pra rebater... O zíper. Quando eu fizer isso, rebater o zíper, eu vou voltar pra cá, colocar o zíper junto e vou inserir os dois cursores. Um vem de um lado e o outro de outro. Tá? Então, rebati a costura e já posicionei os cursores aqui, ó. Né? São dois cursores que eu tô usando, tá? Do jeito que eu usei na outra também. Então, vou deixar aqui fechadinho por enquanto e vamos desvirar. Tomando cuidado pra não abrir o zíper, tá? Vamos deixar assim. Agora, vamos abrir esse zíper um pouco. Que é por onde nós vamos desvirar, tá? Tô abrindo o suficiente que dá pra me desvirar essa peça sem problema. Porque nós vamos ter que entrar por aqui, né? Pra sair nessa parte aqui. Então, vocês viram onde eu fiz essa marcação, né? Nos dois lados, tá? Agora, nós vamos fazer isso. Isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer de dois lados, observem. Aqui tá a marcação, aonde eu fiz o pique. Eu vou posicionar... A alça. Tá aqui a alcinha. Vou colocar aqui, posicionando também, bem no meio. Tá bem centralizadinho aqui. E vou posicionar também, centralizar aqui, essa parte é onde tá o zíper. Vou cortar. Pronto. Posicionar. E essa outra parte do forro, o meio tá aqui, é onde tem essa costura, né? Pronto. Tá tudo posicionadinho. Olha, a parte aqui, é onde tem essa costura. Aqui tem o meio do... Do... Do dentinho do zíper, né? Então, é exatamente aqui... Que vai essa costurinha, bem no meio. Pronto. Aí, nós vamos fazer assim. Isso vai ser dos dois lados. Isso aí, eu vou... Vocês vão acompanhar. Vou costurar. Nós vamos costurar. Prendeu aqui, né? Nós vamos costurar. Pezinho de máquina até aqui, aonde tá o zíper. Nós vamos parar aqui. Vem, costura e para aqui. Pega o outro lado, também costura e para bem aonde tá o zíper. Que é aqui. Tá? Depois eu vou mexer isso aqui, ó. Tá o zíper. Fazer isso dos dois lados. Depois que fez isso dos dois lados, nós vamos virar... E vamos fazer exatamente no forro. Separado. Observe que aí eu vou fazer isso aqui e vou fazer no forro também. Costura de um lado até o zíper e esse aqui também. De outro lado até aqui no zíper, tá? Pezinho de máquina. Aí, fez tudo isso... Vai deixar a peça de volta. Aí, sim. Vai fazer uma costura exatamente... Olha, a costura, por exemplo, vai parar um aqui e a outra aqui. E lá embaixo também, porque vai ficar solto. Aí, nós vamos passar uma costura bem reforçadinha aqui, pezinho de máquina, por cima do zíper. Em toda essa parte do zíper. Nós vamos fazer dos dois lados. Aí, acabou de fazer isso... Nós vamos desvirar. Eu vou desvirar. E já vou fechar a aberturinha e a peça tá pronta. Tá bom? Nós vamos pra máquina agora que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha o que eu faço antes. Eu passei uma costurinha aqui na parte do zíper. Só nessa partezinha aqui pra segurar o prendedor, o puxador, né? Pra ficar melhor, pra não ter que colocar isso aqui, ó. Tá? Fica ruim. Eu não gosto. Eu faço assim. Só mostrando pra vocês o jeito que eu realmente faço. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já fiz as costuras. Olha, essa aqui tá até branquinha, né? Não sei se o horário vê melhor. Observe que fica separado. Depois que eu fiz a costura, eu fiz essa aqui. Exatamente na parte do zíper, né? Essa costura. Fiz dos dois lados. Aí, eu falei, ah, já vai acabar. Como, né? Nós temos a caixinha. Temos que marcar a caixinha. Olha, cinco por cinco centímetros, tá? É colocar aqui exatamente... Exatamente onde fica as costuras e marcar em todos os lados. A mesma coisa fazer aqui, olha. Coloca no forro exatamente aqui. E aqui na costura e marca. Nós vamos cortar. Eu já fiz uma costurinha de reforço aqui, que é pra quando cortar, ela não ficar fragilizada. Mas quem quiser, corta e depois faz essa costurinha aqui pra reforçar, tá? Então, eu vou cortar agora todas essas partes, tá? Por cima do risco. Tá? E aí, eu vou cortar. Cortei. Agora, eu vou fazer assim. Em todos os lados, olha. Deixa eu pegar essas partes aqui, juntar costurinha com costurinha. Pegar esse outro lado também. Olha, eu vou fazer isso em todos os lados da caixinha. Juntando costurinha com costurinha e vou passando uma costura no forro, né? Tudo separado, tá? Olha, aqui é a outra parte e vou ajeitando bem aqui, né? Pra não ficar as coisas todas enrugadas dentro. E vou passando o pezinho de máquina em todas as laterais. Tanto na parte principal, como no forro. Acabou de fazer isso, aí eu vou, olha, tô com o zíper aberto. Eu vou desvirar, tá? Isso aqui e vou fechar essa abertura e a peça já está pronta. Tá bom? Pronto, já desvirei, fiz a costurinha aqui, fechei, tá? Olha, ficou assim. Aqui. Agora, vamos arrumar. Muito importante que fica bem certinho, olha, pra ficar assim as costuras, tá? Olha aí. Ó. Tá? Ficar uma lá em cima, outra lá embaixo, essas... Quando for juntar as partes, né? Baixo, parte de baixo e a parte de cima. Pronto, ficou assim, agora é fazer isso aqui. Quem não quiser, deixa só assim, quem não quiser fazer isso aqui, olha. Mas, quem quiser, fica bem bacana. Só é colocar aqui. Olha, gente, que peça maravilhosa que ficou. Ajeitar aqui. Fica assim. A parte aqui pra pegar. Deixa eu agora eu ver o... Mostrar pra vocês, falar pra vocês o tamanho, tá? Ficou 25. Essa parte aqui, olha, ficou 25. Altura. Altura aqui. 12. Altura. E a largura daqui dessa pontinha pra outra... Ficou... 15 centímetros. Tá? Então, uma peça bem bacana, inclusive pra viajar, né? Vai pra casa da amiga, vai pra qualquer outro lugar. Dá pra levar tudo aqui dentro. Tá bom? Isso aqui é a outra, né? Que eu fiz, olha. Ficou muito bonita também. Aí, as duas peças. Ok? Então, mais uma peça pronta, tá? Obrigada pelo carinho de vocês, né? Deixe os comentários, né? Se gostaram da peça. Tá? E até... O próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês.